Aqui hoje estão os homens, e um lado a prazer me assustar E o mundo lá nos avisar, achando os senhores sentados E eu venho a pedir com algo branco, 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 branco Sempre polido com você Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Quando o juízo chega O que vai acontecer? E assim todas as guerras É assim todas as demandas Quando o juízo chega E as mulheres que mandam Se o dia é sem todas as guerras É assim todas as demandas Quando o juízo chega E as mulheres que mandam Eu não quero ver Eu não quero ver Eu quero Deus Amém 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 O meu filho, o meu filho, eu quero ser Eu quero ser, eu quero ser Eu quero ser, eu quero ser Eu quero ser, eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser